Música Eu e a Beba estamos indo para um... Como é o nome do negócio? Beba? O que? Onde estamos indo? Agora estamos indo para o Flamengo do Flamengo E olha quem voltou o maluco! Oh meu Deus! Oh shit! O negócio é o seguinte, como eu falei em um vlog há algum tempo Eu perdi o meu drone, o pessoal da Deal Extreme Me mandou um drone para experimentar, para fazer uma resenha e tal E eu recebi o drone e no dia seguinte eu perdi a porra do drone E ele ficou perdido por mais de um mês E o que acontece é que um sujeito que mora aqui na região Achou o drone, ele voou longe pra caralho Eu estava procurando num local completamente distante de onde ele foi parar O cara achou o drone, ele tirou o cartão SD aqui da câmera E tinha uma foto minha lá Ele postou essa foto num site de compras e vendas E que tem também um achados e perdidos local aqui de Calgary O cara postou esse anúncio aí Ele falou, alguém conhece esse cara? Porque eu acho que eu estou com alguma coisa aqui que pertence a ele Alguém pode me dar alguma informação? E aí um inscrito do meu canal gringo me reconheceu Na foto que o cara postou Deu o meu nome pro cara O cara me mandou uma mensagem no Facebook Aí que vem a parada Eu não estou mais usando muito o Facebook E quando alguém que não é meu amigo me manda uma mensagem lá Essa mensagem cai na caixa de outros Que eu frequentemente não vejo Inclusive se você me mandou alguma mensagem E eu nunca respondi no Facebook É por causa disso Porque quando cai lá eu não vejo E aí um mês depois Eu vi a mensagem do cara Respondi, porra mano Se ainda está com o drone aí Porra, que bom que alguém achou essa parada Que não tinha sido destruído nem nada E aí foi isso Ontem ele pediu pra eu me encontrar com ele Na estação de trem E ele me trouxe meu drone de volta, mano E aí Eu vou ditcon racing para o D.S. A gente tá vindo pra um parque aqui em Calgary que foi justamente onde eu perdi o drone Só que eu não vou cometer o mesmo erro de antes, eu acho Acho que quebrou um pedacinho ali A gente tá vindo A gente tá num restaurante de uma moça que trabalhava comigo lá no hospital juntou uma grana e com outros colegas lá de trabalho abriram um restaurante, ela saiu da tal, da corrida dos ratos como se diz A gente não tem nada pra fazer no shopping Caramba, olha isso aqui Uma limusine de Hummer A gente não tem nada pra fazer no shopping, mas a mulher queria porque queria Você chama de um bus de Hummer? Um limusine de Hummer Não, limusine de Hummer, eu acho Vamos ver aqui no replay Uma limusine de Hummer Uma limusine de Hummer Então não tem nada pra fazer no shopping, mas a mulher quer porque quer ir pro shopping, então vamos pro shopping A gente tava na Apple Store e eu tava vendo o iPad Mini, que é o de quarta geração eu acho A diferença maior é que A diferença maior do iPad Mini de quarta geração, que eu acho que é a única diferença, é que ele tem o sensor pra você usar o poligarro pra destravar a tela Uma função que o novo iPad tem, que o meu não tem e é que inteiramente de software eles poderiam ter implementado isso É aquela função que divide a tela em duas partes e você pode usar dois aplicativos em tempo real e em multitarefa E isso é inteiramente software, não depende necessariamente de hardware e o meu iPad não faz isso Só que eu não vou gastar 800 dólares só por causa dessa função, não faz sentido Isso é exatamente o tipo de coisa que me dá raiva em relação a Apple O iPad que eu tenho é perfeitamente capaz de fazer essa função, só que eles limitam essa habilidade pro iPad mais recente E é foda, porque embora a função seria muito útil pra mim, porque por exemplo eu escrevo artigos pro meu site no iPad Então poder dividir a tela em dois e ter de um lado o aplicativo que eu uso pra escrever e do outro digamos a Wikipedia Porque eu tô fazendo a pesquisa pro artigo, seria perfeito, mas eu não vou fazer um upgrade do iPad Até tipo, mesmo que eu vendesse o iPad que eu tenho pra comprar esse novo, o trabalho de botar, de anunciar a parada e vender E ter que botar a diferença né, porque o valor não é exatamente o mesmo Então isso é foda, esse é o tipo de coisa que me decepciona em relação a Apple E aí E aí E aí E aí E aí E aí